Eu e você já na visita das estrelas E era amor pra vida inteira Eu te amo tanto Minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Olha onde que a gente chegou Por aqui todo mundo duvidou Sempre falei, seja onde eu fizer Hoje tu é meu, eu sou tua mulher E tudo que você fez, o nosso chegou A aliança do Pedro, obrigado ao seu amor Eu e você já na visita das estrelas E era amor pra vida inteira Eu te amo tanto Minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto